Olá, de uma forma diferente, hoje eu venho agradecer vocês aqui por este vídeo, geralmente eu escrevo, mas hoje eu resolvi gravar, agradecer por este ano a oportunidade de estarmos juntos, encerramos mais um ciclo, como bem diz Carlos Dumont de Andrade, foi uma pessoa inteligente que fatiou o ano em 12 meses, é tempo suficiente para esgotamento, então como nós vamos entrar em recesso ou férias agora, gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que pessoas preciosas são vocês para mim, apesar de eu ser professor, compartilhar o que aprendo, na verdade também aprendo com vocês, muito aprendo, na verdade, acho que mais aprendo do que ensino, a oportunidade de me aprofundar no conhecimento, para preparar aula, preparar conteúdo para vocês e compartilhar esse conhecimento, na verdade faz com que eu cresça também na questão da intelectualidade, também dizer que eu me desenvolvo, como diz o Marcelo D2, eu me desenvolvo e evoluo com vocês, muito obrigado mesmo pela chance, pela oportunidade, continue se protegendo, ainda não estamos no fim da pandemia, apesar de estar aparentemente tudo sob controle, mas a necessidade de continuar se protegendo, e que 2022, né, tenhamos, né, ultrapassado, né, essa situação, que voltemos com toda a força, ok? Muito obrigado, né, e até o ano que vem, forte e caloroso abraço.